Olá, meu nome é Pamela Frank. Em nome do grupo, primeiramente, gostaria de agradecer a participação desse congresso internacional e agora vou apresentar para vocês as professoras responsáveis por esse grupo de pesquisa, que é a professora Marilene Garcia e a professora Amanda Leal, juntamente com as alunas da faculdade, que é a Fabiana Tamay e a Serlei Aparecida dos Santos e eu, integrantes do projeto de pesquisa acadêmica e estudos da faculdade messiânica da cidade de São Paulo, cuja linha de pesquisa é didática e formação docente. Oi, eu sou a Serlei e vou falar um pouquinho sobre o nosso tema. O tema vai falar sobre as lives como estratégia didática do curso de educação à distância. O estudo investigou a comunicação síncrona live como estratégia didática, especificamente nos cursos de pedagogia e teologia, modalidade ensino à distância, de uma instituição particular da cidade de São Paulo, em São Paulo. O que é a live para a faculdade messiânica? A live são encontros virtuais síncronos, semanais, de uma hora e meia de duração. Ele não é obrigatório para os estudantes. Ele é oferecido pela faculdade como formação complementar aos componentes curriculares, nos cursos de educação à distância e de pedagogia e teologia. Olá, eu sou a Fabiana Tamay e vou falar sobre a pesquisa. Com base nas percepções dos estudantes dos cursos de pedagogia e teologia, o estudo buscou responder às seguintes questões. Como os estudantes avaliam a estratégica didática live durante a sua formação? As lives foram eficientes como diferencial para ampliar a interação entre professor e estudante e estudante e estudante? As lives melhoraram a construção do conhecimento e qualidade desses cursos de educação à distância? Os referenciais de óleos. O estudo realizado discutiu alguns aspectos sobre ensino à distância na perspectiva das proposições de Levit-Goxi, Perrotti e Perroutin. É a partir do outro que o sujeito se constitui, então o outro torna-se elemento-chave na constituição da subjetividade. Eu vou falar agora para vocês, eu sou a Amanda Leal e vou falar sobre os participantes da pesquisa. No total foram 111 estudantes que responderam ao questionário, o que corresponde a 80% dos estudantes da faculdade. Desses 111, 38,7% participam do curso de pedagogia e 61,3% do curso de teologia. E agora já apresentamos para vocês alguns resultados. 97,3% dos estudantes indicaram que as lives contribuem para a realização de trabalhos da faculdade e para uma relação pedagógica de maior proximidade com docentes e outros estudantes. As lives se tornam um meio de tirar as dúvidas com professores em relação a conteúdos, disciplinas, material didático e sobre as atividades propostas na plataforma e proporcionam uma interação coletiva, o que consequentemente promove trocas de experiências sobre o assunto discutido, enriquecendo e complementando o aprendizado. Olá, eu sou a professora Marilene e eu darei continuidade à apresentação de alguns resultados agora com alguns gráficos decorrente de algumas perguntas que foram colocadas no nosso questionário. Uma delas é a pergunta qual a sua opinião sobre a estratégia didática lives em cursos de educação à distância. Nessa questão, os alunos responderam com 62% que essas lives são muito importantes para a formação deles no curso de educação à distância. E 36,9% responderam que é um bom momento para tirar dúvidas durante essas aulas. Na questão que perguntamos com relação a facilidades e dificuldades em relação à proposta de estratégia didática lives, encontramos como facilidades 33,3% dos alunos que disseram que conseguem entender melhor os conteúdos didáticos e 25,2% responderam que é um bom momento para esclarecer dúvidas e esse mesmo número respondeu que é um ambiente descontraído que favorece a comunicação. Com relação às dificuldades, os alunos os alunos responderam que 42,3% disseram dificuldade com o horário das lives e 26,1% apontaram outras dificuldades que estão no nosso trabalho. Com relação ao material didático disponível na plataforma da faculdade, nós perguntamos se as lives contribuiriam para melhor compreendê-los. 81,1% dos estudantes responderam que sim, que as lives contribuem, enquanto 17,1% disseram que sim em parte. E essas são algumas considerações parciais do resultado da pesquisa, que são as lives promovem melhoria de prática didática em curso de educação à distância ao ampliar a interação entre professor e estudante e estudante-estudante. As lives revelaram-se mediadoras pedagógicas capazes de colaborar na construção de conhecimento por parte dos estudantes. Os resultados da pesquisa pretende colaborar com a melhoria dos cursos de formação superior modalidade à distância. Essas são algumas referências que utilizamos nessa pesquisa, para que vocês possam consultar. E gostaríamos de agradecer à Faculdade Messiânica pela oportunidade de participar dessa pesquisa. Muito obrigada!